Olá pessoal, mais uma aqui, atendendo a pedidos, canção Finge Que Não Falou, música minha, do Paulinho Lima, foi tema da novela Que Rei Sou Eu, é assim. Tem castelos que são feitos de areia, acredito que só colhe quem semeia, vem onde a gente foi chegar. Nós pintamos tudo lindo e colorido, descuidamos, fomos quase destruídos, mas sei que não vamos nos derrotar. Nada mais tenho pra prometer, pra todo mundo é quase igual, E por que não representar? Oh, finge que não falou Oh, finge que não magoou Em onde a gente foi chegar Nada mais tenho pra prometer, pra todo mundo é quase igual, E por que não representar? Oh, finge que não falou Oh, finge que não magoou Oh, finge que não falou Oh, finge que não magoou Oh, finge que não me chamou